O Corpo de Bombeiros e o SAMU, eles atenderam uma ocorrência de atropelamento na 381 em Governador Vladares. Parece inacreditável essa história, olha só. Uma ciclista, ela foi atropelada por uma carreta bitrem. Olha lá a bicicleta, o que que virou? Apesar da gravidade do acidente, as equipes encontraram a mulher consciente, olha só. Mas estava com escoriações e hematomas pelo corpo, naturalmente. Olha onde a carreta foi parada. Ela foi levada com vida para o hospital municipal. O caminhoneiro disse aos policiais rodoviários, federais, que é o trecho coberto pela PRF, que ele seguia ali, sentido Belo Horizonte, quando a mulher vinha na bicicleta e ela atravessou a rodovia. A gente sabe que tem alguns bairros ali, naquela região. Tem que ter muita atenção. Ontem mesmo a gente mostrava o flagrante de um ciclista que atravessou a via de qualquer maneira. Então a pessoa às vezes está com fone de ouvido, está dispersa, está preocupada com as agruras da vida, com essas contas que chegam antes de completar 30 dias. Aí a pessoa acaba ficando desatenta. Foi isso que o condutor contou aí, o profissional da estrada contou. Ele tentou evitar o acidente, como a gente vê aí, a forma como ele jogou, mas não conseguiu. A gente viu que a bicicleta ficou completamente destruída. Tem uma imagem que mostra ela debaixo do lado da carreta. A carreta saiu da pista e confrontou com a árvore. Mas que coisa, a pessoa sobreviveu, né? Graças a Deus, né? É uma bastante atenção aí, viu, gente? Bastante atenção na estrada. É porque para parar uma bitrem dessa é pesado, né, Lamonier? Isso não freia de uma vez, não, né, Jarão? Não, isso tem um carro pequeno, não, que você aciona o freio. Isso aí é um tanto de sistema de freio. É tudo inteligente, né? Automatizado, mas demora para parar, né? Um trem que pesa toneladas, né? Olha lá, a roda e pneu. E câmara de ar. É, essa aí teve a nova data de nascimento, né? E entrou setembro tendo boa nova aí. Viveu de novo.